Rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoe e diz, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus da terra, ouça com atenção, o sacerdote do Deus Altíssimo, usa o talite como esse, e ele coloca na cabeça para abençoar as pessoas, esse sacerdote se deu pão e vinho para o povo, ele deu pão e vinho para Abraão, e depois ele abençoe, e com esta benção, Abraão começou a sua jornada, e nunca mais parou, e nunca mais voltou, e nunca mais perdeu, e nunca mais fracassou, a benção de Deus, é algo que libera, que arrebenta as cadeias, Abraão é conhecido como o homem que ofereceu seu filho em sacrifício, no dia que Abraão foi sacrificar seu filho, Isaac, ele amarrou o seu filho, essa palavra amarrar, quer dizer aquedá, e quando ele vai sacrificar o filho, aparece um cordeiro no meio dos gravetos, o cordeiro estava amarrado, isso chama-se aquedá, então o filho está amarrado, daqui um pouco o cordeiro aparece amarrado, e aí Deus manda salvar o filho, sacrifica o cordeiro, o cordeiro morre no lugar do filho, aquele cordeiro, aquele cordeiro, observe, você que estuda teologia, você que estuda bíblia, todas as figuras, figuras do Velho Testamento, são, apontam para a realidade do Novo Testamento, então um cordeiro lá no Velho Testamento, estava profetizando que no viria o dia, que Deus ia mandar o seu filho como cordeiro, para morrer no nosso lugar, e quando o filho estava aqui, Jesus, ele pega o pão e parte o pão, e quando ele parte o pão, que ele realiza aquela cena, naquele dia, era o dia de sacrificar o cordeiro, vocês não entendem, o profeta João, quando viu Jesus passando, ele disse, este é o cordeiro de Deus, e ele vai morrer como um cordeiro, para nos trazer, diga, libertação, libertação, para ter essa que é da de nós, essa amarração, então o povo de Deus, quando está amarrado, nada funciona, você está parado, você está estacionado, sua vida não vai para frente, nem para trás, a maioria das pessoas estão assim hoje, inclusive dentro das igrejas, eles estão presos, sua vida não muda, não há nenhuma novidade, novidade só vem, quando Deus libera você, para andar, para caminhar, para dar um passo à frente, muitas vezes, a tua vitória está tão perto de você, mais perto do que a sua própria roupa, mas se falta o ingrediente, que é o cordeiro de Deus, você precisa, você tomou a ceia representando, que você tem uma aliança, com o cordeiro, então diga uma aliança, então nós podemos, através do sacrifício, do cordeiro, nós podemos chegar diante do pai, bater, a porta se abre, e você diz, olá papai, e o papai vai dizer, o que você quer, filho? Responde, diga, cada vez que alguém entrega a vida por Jesus, eu mando ele fazer três pedidas, faz um teste, se Jesus está aqui, como nosso mediador, nosso advogado, nosso sacerdote, nosso abençoador, nosso mediador, então peça, alguma coisa que você precisa, quem já pediu, levantou? Então você vai, provavelmente tem que ir a agradecer a Deus, por isso, te agradecer, quando você precisa de um emprego, de um trabalho, de um aumento que vai adicionar, então escute, vou ver se consigo falar, quando Abraão saiu de casa, a primeira prova difícil, o primeiro teste que ele passou, é quando Deus chamou ele, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te enviar, e eu falei, ele tive uma bênção, você chegou a bênção para todas as nações, famílias da terra, então você chegou aqui hoje, você já venceu essa prova, você saiu de casa, você atravessou a distância, você atravessou tantos preconceitos, chegou aqui, segunda prova que Abraão passou, quando Deus vai te promover, para um novo nível de vida, ouça bem, quando Deus vai te dar uma promoção, ele vem um teste, toda vez que vem uma promoção, vem um teste antes, você tem que estar muito atento aos testes, porque Deus Pai, tem uma paixão, diga Pai, tem uma paixão, qual? abençoar os filhos, dar tudo para os filhos, você nunca desconfie, que Deus não quer te dar, sempre Ele quer dar, muito mais do que você imagina, mas é que cada coisa que Deus vai nos dar, vem um acusador, que é o nosso inimigo, e o acusador mostra nossos defeitos, e toda vez que Deus quer dar uma promoção, o acusador inimigo, que esse inimigo representa, o promotor, então lá no céu tem um tribunal, cada vez que Deus vai nos abençoar, nós passamos um teste, então Abraão passou um teste, Deus deu para Abraão, uma vitória contra quatro reis, e aquele que vence a batalha, pega todas as riquezas para ele, então num dia, Abraão venceu uma batalha tão grande, e ele ganhou muito dinheiro, muita riqueza, aí o teste foi esse, o inimigo falava assim lá no tribunal, tenho certeza que quando Abraão estiver rico, cheio de dinheiro, nem vai se lembrar que é de Deus, ele nem vai prestar atenção, então estava ali, na frente do Abraão, um homem, um sacerdote, com pão, e com vinho, ele estava ali realizando uma cerimônia religiosa, e o inimigo falava assim, ele não vai nem se lembrar, ele não vai ficar, para essa cerimônia religiosa, o Abraão agora está preocupado com esse monte de dinheiro, que ele vai ficar contando, envolvido, então o inimigo fez uma prova, e até hoje o inimigo faz isso, o inimigo diz, não dá muito dinheiro ali para o Isabe, que ele nunca mais me descuta, não dá muito dinheiro para o fulano, que ele desaparece, então o Abraão foi testado assim, então o inimigo falava, Deus falava, eu quero abençoar o Abraão, e quero dar um nome para ele, que esteja acima de todos os nomes, e o inimigo falava, eu aposto, que ele vai ficar envolvido com o dinheiro, e não vai querer nem participar dessa cerimônia, mas o Abraão, não decepcionou Deus, o Abraão simplesmente foi lá, diante do sacerdote, e ele diz, e ele, o Abraão, antes, veja bem, antes, de alguém falar, em dízimo, antes de qualquer pessoa da terra, falar em dízimo, o Abraão foi lá, e ofereceu o dízimo, de tudo o que ele ganhou, para Deus, dizem os sábios, estudiosos, atorados, que ele não deu só o dízimo, que é 10%, que ele deu 10 vezes mais, então quando ele fez isso, ultrapassou a expectativa, fez mais do que a esperada, Deus disse para o sacerdote, abençoa ele, então o sacerdote, coloca o talite, e abençoa Abraão, com aquela bênção, ele é liberado, ele é desatado, para expandir, subir, e chegar, ao final da sua jornada, amém? então diga aí a bênção, que eu estou recebendo hoje, amém? quem quer isso, diga que essa seja, então é muito importante, você fazer algumas considerações, cada vez, que vem algo grande para você, vem uma palavra, Deus quer ver se você será fiel, no muito, então ele te testa, diga testa, do pouco, diga o que é o pouco para Deus, assim que eu não, pouco, é riqueza material, pouco para Deus, é só, o material aqui da terra, ouro da terra, prata, dinheiro, isso é o pouco, então quando Deus quer te testar, e te promover, a primeira coisa que ele vai olhar, é para as tuas mãos, e vai perguntar, eu te dei uma vitória, eu te dei dinheiro, eu te dei riqueza, onde está o dízimo? Essa é a pergunta que Deus vai fazer, se você estiver tão preocupado, com os três materiais, que não vai, não vai participar do culto, nem da ceia, aquela bênção passa, e ele fica ali parado, para sempre, sua história termina, a história de Abraão, podia ter terminado aquele dia, eu fico triste, de olhar para pessoas, que eu conheço, que tinham uma história traçada, que era, uma subida sem fim, mas de repente ele para, e nunca mais não passa a frente, sua vida não muda um centímetro, passa dez anos, ele continua no mesmo lugar, vinte anos, ele não mudou nada, trinta anos, nada, nada, parado, não mudou, porque ele valhou, o teste, o teste do dinheiro, dizem que para derrubar, o homem e a mulher de Deus, são quatro barras, barra do ouro, barra da saia, os servos opostos, barra da fama, barra do poder, tem pessoas cheias no poder, e não resistem a deneração, olha o que já aconteceu no Brasil, a pessoa se torna presidente, mora na favela, daqui a pouco começa, a roubar milhões, não aguentou a tentação, do dinheiro, do poder, olha cantores famosos, que estão no auge desse símbolo, daqui a pouco ele olha e diz, eu sou maior que todo mundo aqui embaixo, caiu para baixo, não aguentou, e nós, amados, estamos aqui hoje, numa santa ceia, onde Deus tem um livro aberto para a tua vida, tem um livro, da tua vida, que está a metade escrito, que a tua vida daqui para trás, e outra metade do livro da tua vida, Deus está esperando, para escrever, junto com você, Deus quer escrever uma história junto com você, aleluia, hoje está acontecendo uma coisa maravilhosa aqui, está vindo uma comitiva da África, que já estão aqui no Brasil, um arcebispo, que tem milhares de igrejas, na África, pastores, que ele dá a cobertura, ele é um arcebispo, e ele teve um sonho, que ele vinha aqui no sul do Brasil, para mim, impura as mãos sobre ele, e colocar, uma unção na vida dele, e nós tínhamos marcado para a escola profética, em setembro, ele não aguentou, chegou até que antes, eu estou envolvido por esse sonho, está em Porto Alegre, ele chega quinta-feira aqui, faz final de outubro, onde nós vamos ter um culto à noite profético, se eu fosse você não perdia, porque há trinta anos atrás, eu estava em uma janela, lá naquele salão, que estava perseguido, onde tudo de tábua e furado, eu estava olhando, e Deus falou comigo, que você está vendo, olha, eu vejo uma cidade de deserto, vazia, então eu vou te mostrar, o que tem nela espiritual, inclusive, um dia, nações vieram aqui, para receber a bênção que eu te dei, e hoje está acontecendo, a minha história seria um livro igual a qualquer um, se eu não tivesse infiel, no pouco, no dinheiro, na fama, no poder que Deus deu, então hoje, eu quero convidar toda a igreja dessa região, nós, podemos escrever uma nova história, vocês fazem parte, disso que está acontecendo, em setembro, nós vamos ter várias nações, aqui em Santa Maria, tem pessoas da França, Suíça, Itália, Alemanha, onde mais, para lembrar, França, Suíça, já estamos, é, então, as nações estão vindo, por causa de uma promessa, que Deus nos deu, há 30 anos atrás, então, me coloca assim, como Abraão, que recebeu a palavra de Deus, uma bênção, e poderia ter deixado escapar, então, se você quer fazer parte dessa história, gostaria que você orasse, entrasse, oração, o jejum, e também, pudesse participar desse culto, quinta-feira, Quinta-feira, próximo a estar-se cumprindo uma vez, há 30 anos atrás, e naquele lugar, Deus falou conosco, quando terminar a construção, o Faxinal Sotor, que é o que ele lembra disso, quando concluir a construção, o Faxinal Sotor, vou derramar sobre esse lugar, uma construção tão extraordinária, nações viram aqui para receber, e não terminam ainda, faltam as últimas lembranças, nós já temos várias nações da África ali, Aleluia, coloca a mão no seu coração, e diga Senhor, guarda, as tuas palavras, aqui no meu coração, o que eu ouvi hoje, faça brotar, da fruta a 30, 60, e a 100 por um, eu quero, fazer a história, junto contigo, escrever uma nova história, um novo livro, da minha vida, assim como Abraão, saiu da terra, mas ele foi, cumpriu a sua missão, na terra, e deixou uma aliança, um legado, um homem de fé, pode ir a qualquer lugar, obedecendo a Deus, e cumpriu os seus princípios, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as famílias hoje, com a mesma benção que o Senhor deu, a Abraão, todos que participarem desta ceia, sejam abençoados, como Abraão foi abençoado, suas famílias sejam abençoadas, e eles possam, fazer proezas na fé, como Abraão, diga que é assim, a Abraão,